Raimundinho, maconheiro, vagabundo, traficante sem vergonha, vivia simbriagante Metia filho nas mulheres apestadas que gostavam do seu papo, iam com ele cansar Fazia onda lá na rua do seu bairro, era muito perigoso e gostava de brigar Mas certo dia deu de cara com Roberto, um rapaz bom e sincero que até sabia rezar Certo dia Raimundinho deu porrada entre as caras lá da rua que quase chegou a matar Então Roberto nesse dia chegou perto e disse pro Raimundinho a tua hora vai chegar E perguntou se ele se lembrava daquela menina lá da rua que ele chegou a estuprar O Raimundinho ficou meio preocupado porque não estava armado a arma e esqueceu no bar Então Roberto já estava preparado e descarregou seis balas o que ele prometeu Pra ele mesmo quando tivesse a chance de matar o traficante que com a sua irmã mexeu Raimundinho, maconheiro, vagabundo, traficante sem vergonha, vivia simbriagante Metia filho nas mulheres apestadas que gostavam do seu papo, iam com ele cansar Fazia onda lá na rua do seu bairro, era muito perigoso e gostava de brigar Mas certo dia deu de cara com Roberto, um rapaz bom e sincero que até sabia rezar Certo dia Raimundinho deu porrada entre as caras lá da rua que quase chegou a matar Então Roberto nesse dia chegou perto e disse pro Raimundinho a tua hora vai chegar E perguntou se ele se lembrava daquela menina lá da rua que ele chegou a estuprar O Raimundinho ficou meio preocupado porque não estava armado a arma e esqueceu no bar O Raimundinho ficou meio preocupado porque não estava armado a arma e esqueceu no bar E aí E aí